Palavras que a diva fala que eu não corrijo, porque é muito fofo. Filha, fala assim ó, chupeta. Capeta. Essa aí não é fofa. Açúcar. Açúcar. Papel higiênico. Capel tício. Cavalo. Cavalo. Tablet. Fab. Que? Fab. O nome dele? Mãe ele. Não, o nome desse menino aí, qual que é? Mimim. Não, Enzo. Enzo. Fala maracujá. Maracujá. Fralda pra fazer cocô. Maracujá o cocô. Deixa eu ver, ameixa. Ameixa. Macaco. Cacau. Cabra. Fabra. Cabra. Fabra. Papai. Pronto, agora fala a última palavra. Diz língua. Língua. Obrigada.